Música Bem amigos, bom dia! Boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você vai ver essa matéria. Eu estou aqui no que seria o terminal rodoviário de Pacajus, que está completamente abandonado. Vocês estão vendo as imagens aí do cinegrafista Lúcia Costa. Muito mato. Essa obra que é de responsabilidade do governo do estado, vocês estão vendo a situação. Começou ainda no governo Camilo Santana, quando era governador do estado. Prometeu em Pacajus, quando foi fazer a implantação do grupamento Raio, que o município de Pacajus, que o prefeito ficasse tranquilo, que ele, governador, autorizaria a reforma completa do terminal rodoviário. Realmente ele começou. Começaram, houve a licitação, depois de muita peleja, mas a verdade é que o governo do estado do Ceará abandonou completamente a obra de reforma do terminal rodoviário. Isso aqui é de responsabilidade do governo do estado. Você pode ver algumas paredes ali, algumas portas, onde eles começaram a fazer a reforma. Mas a situação do terminal rodoviário de Pacajus, é essa que vocês estão vendo. Local de vendas de passagem não existe mais, não existe mais parada de ônibus. Aqui também as topiques. Aí você vê aqui o piso que foi retirado, o teto que foi retirado para a reforma. Resumindo, está tudo abandonado. Aqui eram lojas que funcionavam aqui, tinha um comércio. Essa rodoviária foi reformada, se eu não me engano, na época da gestão do prefeito Pedro José, quando foi prefeito de Pacajus. Aqui tinha um comércio, lanchonete, terminal de vendas de passagem. Aqui é o local onde os ônibus paravam, as topiques. E está tudo assim, ruínas. Aqui são ruínas. Aonde existia o terminal rodoviário de Pacajus? A pergunta é, o atual governo, é o mando de freitas, vai retomar a obra dessa rodoviária? Vai retomar essa reforma? Porque está tudo abandonado. Não tem mais teto, onde os ônibus eram para estacionar, para pegar os passageiros, está tudo abandonado. Governador, é o mando de freitas. O povo de Pacajus aguarda, com ansiedade. Além de gerar emprego, gera renda, porque tem um comércio aqui, local, e hoje não tem mais nada disso. Vocês vão ver uma tenda, que foi armada ali do outro lado, onde lá tem um pequeno comércio, e vendas de passagem. Olha aí, ó. Aqui, vocês estão vendo a imagem do Lucie? Aqui seria o estacionamento dos ônibus. Não tem mais como estacionar. O piso foi todo quebrado, está tudo quebrado, tudo abandonado. Terminal, o rodoviário de Pacajus, na Ilha de Costa Menezes, no bairro Banguê. É o retrato do abandono, é o retrato do descaso. Aí eu aproveito, faço um apelo aqui, aos grupos políticos de Pacajus, que votaram no governador, que apoiaram o governador, que apoiaram os seus deputados. Está na hora de vocês se unirem. para pedir a retomada dessas obras. Porque não vai beneficiar a Grupo A, Grupo B, não. Vai beneficiar o povo. Prefeito Pacajus, tomei o conhecimento, que oficializou ao governo do Estado, pedindo a retomada dessas obras. Agora, Câmara de Vereadores, Presidente da Câmara, Vereador Toda Guiomar, com os demais pares, que apoiaram o Camilo, que tiveram com o Eunício, que fizeram aquela campanha todinha, está na hora desses votos, voltar em benefício para o povo. Na época de campanha, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas está aqui, é um descaso, isso aqui é um descaso. Repito, governo do Estado do Ceará, ainda no governo Camilo Santana, que hoje é senador da República, começou e não terminou. Veio a governadora Isolda, tudo bem que a Isolda passou seis meses no cargo, mas também abandonou. Agora, pedi ao governador, o Elmano de Freitas, que veja isso aqui com bons olhos, porque o prejuízo para o município de Pacajus é um prejuízo irreparável. Senhores deputados estaduais que foram votados em Pacajus, que obtiveram votos aqui, olhem pelo povo. Vocês vão ver aqui, essas imagens que vocês estão acompanhando, do cinegrafista Lúcio Ecostes. Isso aqui é uma realidade. Hoje é segunda-feira, dia 13 de março. 13 de março. Olha, pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem. Pronto, o ônibus parou ali, o ônibus da Guanabara. Parou ali. Não tem como entrar. Aí você diz, pega o Guanabara e vem, está ali o ônibus da Guanabara. Que falta esse terminal rodoviário está fazendo? Que falta? Olha os passageiros ali, no meio da rua. Vou dar uma chegadinha ali com o Lucie. Vocês podem ver aí, os passageiros no meio da rua, ao relento, com chuva, com chuva, com sol, os passageiros na rua. Claro que o ônibus não pode entrar, porque não tem aonde parar. E o pessoal, com criança, fica na rua, fica ao relento, por falta do terminal rodoviário, que é uma obra do governo do estado. E que o governo do estado, eu repito, abandonou essa obra. está abandonada. Olha, o que seria, eu falava, o comércio ali dentro do terminal rodoviário, como disse uma senhora aqui, foram jogados aqui nesse local. E é que, sem a mínima condição, eles funcionam aqui, porque não tem para onde ir, a verdade é essa, podendo estar dentro do terminal rodoviário, dentro dos seus boxes, como era no início. e a obra está abandonada. Fala aqui com a comerciante, o nome da senhora? É Zenilda. É Zenilda, tudo bom o nome é Zenilda? Não, não está bom. A situação aqui já mostra que não está bom. Exatamente. A senhora comercializa aqui há quanto tempo? Sete anos. A senhora veio desde o início do comércio da rodoviária? Não, há sete anos atrás, 2016. Pronto, já está sete anos. Sete anos. O senhor comercializa lá no boxe? Lá no boxe da rodoviária. Há quanto tempo a senhora está aqui? Há um ano e quatro meses. Eu vou repetir, há quanto tempo rebolaram vocês aqui? Há um ano e quatro meses. Como é que está sendo trabalhar nesse ambiente? Péssimo, a gente só trabalha porque a gente não tem outra opção e a gente sobrevive disso aqui, porque nós que trabalhamos aqui, nós somos pessoas que trabalhamos como autônoma, né? Então, antes de começar a reforma da rodoviária, veio pessoa da prefeitura, fez uma reunião com a gente, fez um acordo, e depois quebraram o acordo e simplesmente fizeram isso aqui e disseram que a gente tinha que vir para casa. Quem não quisesse vir, procurasse outro lugar. Então, essa tenda, eu vou chamar de tenda, tá bom? É, uma tenda. Essa tenda aqui foi armada pela prefeitura? Foi. E jogou vocês aqui? São um, dois, três? Oito boxes no total. Venda de passagem também? Venda de passagem. Como é que está o comércio de vocês aqui? Péssimo. Tem como ter um comércio? Não, não tem, porque nós não temos banheiro, nós já pegamos aqui, tanto eu como a dona Marlene, já pegamos infecção urinária, porque nós não temos um banheiro, nós não temos água encanada, nós não temos... Estrutura nenhuma? Nenhuma, nenhuma. Como eu falei, está telegravado no meu celular, de um grupo que criaram pela prefeitura, eu disse aqui que isso aqui é um chiqueiro, que isso aqui se já tivesse rebolado pouco aqui dentro, o direito dos animais tinha vindo atrás. Se houver essa fiscalização séria da vigilância sanitária, isso aqui seria interditado? Com certeza, com certeza. Sem falar na segurança, que eles prometeram segurança e nunca colocaram segurança aqui. Eu mesmo já fui entrar aqui quatro vezes, eu providenciei... Já roubaram? Já, quatro vezes, eu tenho ali até os boletins. Eu mesmo providenciei essa coisinha aqui, essa coberturazinha, eu e a dona Marlene. Uma cobertura que, vamos dizer assim... Para dificultar um pouco. Que não protege quase nada, eu não sei a chuva. É. A chuva também dificultou, mas o... Vocês podem ver aqui a situação precária desse povo. E alguém tem que tomar uma providência. Eu estou repetindo, o prefeito, os vereadores que votaram dos deputados, que fizeram campanha, que não sei o quê, depois da eleição some todo mundo. Sumiu todo mundo. Nós estamos com esperança da eleição que vem, e eles aparecerem de novo. Pedindo voto. Pedindo voto. E prometendo, né? Que cumprindo mesmo, não. O rodoviário está com quanto tempo? Sete anos? Está com quanto tempo já? Três anos? Está com mais de dois anos. Mais de dois anos. Já, que começaram a reforma. Começaram e pararam. E pararam. E não deram nenhuma satisfação? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. A única satisfação que a prefeitura deu foi que mandou a gente cancelar os pagamentos dos boletos de lá. Também não tinha como pagar. Não, mas nós pagamos até janeiro agora. Eu paguei o meu até... Paguei até janeiro agora. Mesmo que você está utilizando? Mesmo que você está utilizando, eu paguei o meu, a dona Marlene pagou, o seu Camilo pagou. Só que quando a gente foi agora em fevereiro para renovar, eles disseram que não ia por causa da situação. Eu digo, mas quando a gente chegou lá, vocês deram o ano passado, né? Tanto que o meu está aqui, o meu carnezinho aqui quitado. Eu não paguei porque... Não estou pagando porque eles não renovaram o cadastro. Isso é uma realidade do que ela está falando. Ela está revoltada? Claro que está. Você acha que ela vai estar feliz aqui, sorridente com uma situação dessa? Claro que ela não está. Nem ela, nem ninguém que está aqui está satisfeito. A gente espera que isso seja resolvido, Bruno, o mais rápido possível. É urgente, urgentíssimo isso aqui. É caso de calamidade pública. Ok? Tchau, tchau, tchau.